Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal. E bom, desculpa aí pela iluminação, porque a iluminação aqui atrás galera, não tem condição. Mudei aqui um pouquinho, levei o meu setup para o ARK, para ter um pouquinho mais de comodidade, mas estamos aí firmes e fortes no ARK. Bom, esse mapa aqui é o Crystal Island, então a gente vai tentar fazer alguma jogatina aqui, vamos tentar ver. Bom, eu estive avaliando mais um bate-papo com vocês, antes de estar falando o projeto que a gente está formando no canal. Bom, o canal ele tinha dado uma pausa basicamente, um tempo, uma trégua, sei lá, qualquer coisa. E eu estou aqui, não vou mentir para vocês, estou no rosto solo, estou tentando fazer alguma coisa aqui e conversar com vocês ao mesmo tempo. Bom, esse vídeo seria um bate-papo para a gente ir lá, sim, para o canal, que vocês passarem as ideias de vocês. Bom, o Tio Metralha, lembrando que o Tio Metralha não vai falar que está sem tempo, porque vocês já sabem disso, né? O tempo do Tio Metralha está naquela situação, trabalhar fora e ainda mais, cara, estou trabalhando à noite, mano. Deixa eu ver aqui... Vou pegar aqui os itens, beleza. Bom, estou trabalhando à noite, né? Agora, trabalho à noite, depois chego em casa, serviço, vou descansar um golinho e tal, entre outras coisas. Então, acaba ficando um pouquinho meio que limitado, né? Então, não impeça a gente de estar gravando e de fazer conteúdo com vocês. Bom, então, tendo essa disponibilidade, esse tempo, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Quero saber com vocês o que vocês querem, né? A gente traga aí para vocês a... Vamos trazer o quê? Vamos trazer uma série do quê? Algo contínuo e focar apenas em um vídeo. Nada de, tipo, ficar trazendo muito conteúdo, que se não a gente não consegue focar em nada, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo... Deixa eu ver aqui se eu lembro como é que faz para fabricar 1 e fabricar 7. Ele não é igual o PC, né? Que você clica ali do lado, você tem uma abazinha que você abre para estar abrindo ele, né? Faz aqui, tá aqui. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode estar tentando fazer uma série, né? Focar apenas no Ark, focar apenas no Ark e neste mapa, até a gente terminar essa série, tá? Vamos fazer a primeira casa, vamos tomar o primeiro bicho, vamos fazer algo assim, interagir com vocês. Vou chamar um inscrito por vídeo, depois que eu tiver com a base pronta, para estar gravando junto. Não vai ter problema algum. A gente chama um inscrito no grupo e depois dessa operação a gente acaba fazendo com que esse inscrito venha a fazer parte da tribo por um vídeo, né? No caso. E depois a gente vê, né? O pessoal que estiver um pouquinho melhor aqui mesmo com a gente, a gente vai. Bom, servidores. Eu não tenho servidor nenhum, como eu havia dito. Eu estou jogando no host solo, estou sem nenhuma opção de servidor. Mas nada me impede de estar falando com vocês e buscar um servidor bacana, né? Bom, eu gostaria de saber de vocês, né? Que tipo de conteúdo que vocês querem. Se essa ideia que eu trouxe para vocês seria interessante, tá? Bom, aí vai depender muito de vocês. Eu vi que tem muitos itens novos no Ark, cara. Muita coisa nova para a gente estar trazendo. E eu, particularmente, quero trazer tudo, tudo, tudo possível do Ark para a gente estar voltando a atividade novamente. Voltar aqueles gameplay gostosos que a gente fazia, lembra? A gente trocava ideia bastante. Fazer aquele gameplay onde vocês estavam junto com a gente e tal. Então, basicamente, é isso que eu quero fazer, tá? Lógico. Com algumas limitações que, no caso, seria o tempo. Mas nada impossível de estar fazendo. Bom, caraca, cara. O chapéu está aqui. O chapéu aí, ó. Ah, mano. Então, basicamente, seria isso que eu queria estar passando para vocês. Bom, antes de mais nada, alguns de vocês, eu vou estar lendo o comentário para estar vendo as dicas, né? Os comentários de vocês vão ser muito importantes. Não se esquece de deixar o like para vocês, né? Para a gente estar, principalmente, se atualizando aí, né? Voltar as atividades. Compartilha com o maior número de pessoas e fala que o Timetara está de volta. Bom, com um propósito, né? Porque, assim, o que eu notei muito é que, tipo assim, se eu for trazer conteúdo de Ark, eu tenho que focar só no mapa, só no conteúdo e pronto. Eu não posso trazer Ark jogando no PvP. Ark jogando no PvE. Ark fazendo casa. Ark fazendo isso. Ark fazendo aquilo. Não. Ark mapa, Ark, episódio 1, vamos construir a primeira casa. Ark, episódio 2, vamos mudar o nosso primeiro bicho. Ark, episódio 3, vamos com o arrebento. Ah, o primeiro 4, o mapa é o T-Sline, o T-Crystal Island, né? Nossa, o filme está enrolando tudo. Mas, vamos dizer assim que seria algo mais interessante para a gente estar trazendo. E eu quero conhecer esse mapa junto com vocês, né? Acrescentando as dicas de vocês, perspectivos vídeos futuros, né? Onde a gente vai estar trazendo muito conteúdo bacana para vocês. Bom, achei vários lugares bacanas para estar construindo. Gostei muito daquela parte ali, pantanosa ali, né? Porque normalmente sempre quando tem essas arvinhas e bastante água, pântano, né? A não ser se mudou alguma coisa do ar desde o tempo que eu estava fora. Mas vamos lá checar para ver. Bom, eu estou arriscando demais, né? Piranha? Tem piranha? Tem de tudo aqui, cara, nesse laguinho aqui, mano. Olha uma olhada para tu ver. Bom, e eu quero dizer para vocês que eu estou com saudade de vocês, cara. Estou com saudade de comentários de vocês. Estou com saudade de vocês chegarem e falarem assim, ó, metralha, faz um vídeo assim, metralha, faz um vídeo assado, metralha. E tem que do arão ali, tem bicho ali, tem um monte de coisa. E eu não sei se eu vou conseguir chegar do outro lado. Como sempre, o Team Metralha sempre começa um gameplay meio que fracassando, meio que morrendo, meio que se lascando. E não vai ser diferente desse aqui, né? Seria a raridade se acontecesse isso. Eu não sei como eu configurei esse rosto solo. Lembrando que eu estou no rosto solo abrindo para fazer um vídeo bate-papo para vocês e fazer essa introdução e mostrar para vocês. Pode ser que eu tenha deixado meio que, né, overpower, né? Não toma dano, pode tomar mordida, pode tomar o que foi e não morre, né? Ou possa ser que com uma mordida morra, que eu não lembro nem as configurações que eu faço. A intenção seria, sim, alugar um servidor, pegar um servidor, um ano de servidor aí, alugar. Mas, lembrando que o Team Metralha precisa, tipo, focar no servidor e ter algumas configurações novas que dá para estar fazendo, né? Bom, aqui seria interessante. Olha que lugar bacana, né? Não seria uma área pantanosa, seria uma área mais verde, né? É pantanosa, sim. Dá uma olhada ali na cobrinha linda que tem ali, maravilhosa. Coisa linda, cara. Aquele sistema bem parrudo, bem... Né? Fala besteira, não podemos falar besteira em vídeo, né? Porque senão você já viu. Mas é absurdo, né? Bom, galera, vamos lá. Aqui seria uma área muito interessante, porque é bastante... Bastante plano aqui, mano. Muito plano. Para estar fazendo uma base aqui. Então, seria interessante a gente, se entrar no servidor, né? No servidor de escolha de vocês aí, dicas de vocês, entrar e vir para essa área aqui e fazer uma base monstruosa aí e tal, né? Não sei ainda como será, qual será o foco, como será a situação, mas eu sei que a gente vai começar desde a primeira construção, desde a primeira base, até o último momento de fazer até, sei lá, de repente, trocar uma ideia, alguma coisa do gênero, né? Então, basicamente, é isso que eu quero fazer nos conteúdos que a gente vai trazer a seguir agora. Lembrando que eu estou sem placa de captura, cara. Vem de minha placa de captura. E como você está gravando, metralha? Eu estou gravando um sistema de fazer stream pelo Xbox no PC, gravando, usando o ODS só mesmo. Para gravar esse sisteminha aqui, né? Eu consigo gravar aqui a tela do videogame aqui. E depois eu salvo e faço a mediçãozinha básica para vocês, entende? Então, basicamente, eu estou pesado, velho. Vamos lá, vamos ver. E eu já estou num talo, eu já não subo mais de level, porque eu já fui no limite de tudo que eu precisava. Vamos lá, vamos fazer uma fogueirinha aqui. E vou esperar, sim, as dicas de vocês. Vou esperar as famosas dicas de vocês aí. Ô, metralha, faz isso, metralha, faz aquilo, metralha. Faz um vídeo mostrando isso, mostrando aquilo. A gente vai fazer de tudo um pouco, tá ligado? Deixa eu jogar algumas coisas aqui, só para a gente não ter tanta coisa errada aqui no nosso inventário. Madeira tem pra caralho aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver o que eu preciso. Vou colocar essa rede aqui, só para a gente não ficar nu, né? Deixa eu jogar essa aqui fora, porque por enquanto é apenas um gameplayzinho para a gente estar só batendo aquele papo. Vamos ver se eu ainda lembro, né? Se eu consigo fazer aqui. Vou colocar. Ah, consegui colocar ainda, velho. Aí, eu ainda lembro. Temos ali o nosso amigo drop verde. Drop amarelo, metralha. Bom, vamos lá. Vou pegar umas pedras aqui. Vou pelo menos tentar fazer alguma... Para a gente já começar a agilizar aqui. Lógico que não será aqui nesse servidor, que nós estaremos brincando. Mas vamos estar trazendo aí alguns servidores para vocês estarem curtindo com a gente. Eu espero muito, muito mesmo, de coração que vocês deixem suas dicas aí nos comentários, né? E lembrando, galera, não se esqueça de atualizar aí para vocês que temos a parceria, né? Com a loja Oni Geek Shop, onde eles vão estar mandando os produtos para a gente. E essa loja aí é muito interessante, cara. Eles têm muito produto geek. Isso daí interessa muito a gente, né? Aquela coisa que gosta de naruto e tal. Dentre outras coisas, ele vende muito aqueles action figure, né? No caso, seria muito interessante para vocês aí que curtem, mano. Eu acho que, para quem curte esse mundo geek, é uma piseira, velho. Lembrando que eles têm um sistema aí de pagamento em duas vezes no cartão. Onde você consegue estar fazendo essa compra. Eles entregam em todo o Brasil, que é o mais interessante. Que eu acho que, hoje em dia, encontrar aqueles bonequinhos, né? Action figure, no Brasil, está difícil com um preço acessível. E eu pesquisei, mano. Antes de fechar a parceria, eu falei, eu não vou falar bosta lá. Não vou falar algo que eu não saiba, né? Então, o que aconteceu? Eu fui pesquisar aqui mesmo. Eu falei, eu vou tentar. Tem sal bruto, quebra, quebra, quebra. Olha só, uma pedrona de sal aqui. Bruta mesmo, bruta, parruda. Sal puro, dá para passar umas 10 costelas, mano. Vamos lá, deixa eu... Fazer aqui uns pardelos aqui. Só limpar aqui. Vai ser muito nesse vídeo aqui. Só para a gente não perder muito foco. Eu quero ver aquelas paredes. É essa. Essa paredes linda. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Essa paredes, mano. Olha lá, as paredes lindas. Colocar aqui. Colocar aqui. Vamos lá, vou colocar o outro aqui. Vamos ajeitando as coisas devagar. Vamos meio que trazendo o canal. O canal está vivendo novamente, né? O canal está voltando as atividades. O canal está voltando. Vocês tentam aparecer o Silvio Santos falando. É isso. Quem quer dinheiro? Vai tomar no nariz, mano. Bom, vamos lá. Vamos colocar essas paredes. Nossa, cara. Ela faz tipo... Três paredes, né, mano? Essas paredes antes de eu sair do arco, né? Parar de jogar o arco. Não tinha, né? Essas paredes, né? Cara, vamos pôr aqui, então. Tem mais? Não, não tem. Vamos pegar mais pedra, né? Vamos pegar mais pedra, né? Vamos pegar mais pedra, pegar mais coisa. Vamos fazer aqui. Olha, cara. Que bacana essas paredes. Elas são quatro paredes, né? Em uma camada só. Só que também tem as vantagens, né? Você destruir deve tudo de uma vez. Apesar de você destruir as outras de baixo também deve ser tudo de uma vez, né? Vamos pegar lá. Vamos colocar o resto. Deixa eu olhar aqui do lado. Porque eu estou vendo mais ou menos o tempo, a duração do vídeo, né? Eu quero gravar pouco tempo. Eu não quero deixar um vídeo muito extenso sem conteúdo efetivo, né? A gente vai fazer conteúdo pra vocês que seja o conteúdo que a gente vai trazer mesmo, né? Pra gente estar... Aí, senhor. Eu quero trazer conteúdo pra vocês que a gente vai fazer, trazer no canal pra vocês depois assistirem. Vamos lá. Eu tinha feito uma porta de duas... Dois lados, não tinha? Eu joguei fora. Eu acho que eu joguei fora. Então é muita coisa nova pra mim ainda, né? Isso aqui, ó. Isso aqui pra mim é novo. Pra mim é novo isso aqui, ó. A portinha de dois lados. Vamos ver. Vamos provar aqui. Olha se é gostoso aqui. Aí, vamos lá. Vamos pôr a porta aqui. Vamos provar pra ver se é gostoso. Tem um gosto de ketchup e mostarda. Olha que bacana. A porta tá dupla. Aquela portinha, sabe? De bar, de boteco. Você chega assim, abre essa bosta. E você chega e fala, eu vou abrir essa merda. E eu quero uma cerveja. É basicamente isso, cara. Eu quero ver. Opa. Vamos pegar aquele... Aquele negocinho ali. Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos ver o que tem. Lembrando que se fosse num servidor Zika, um servidor upado, hypado, seria coisa foda, né? Aqui não. Aqui já não tem aquela coisa assim, né? Basicamente, vai ter aqui um calipalho, um bico, né? Olha lá, tu falei? Uma metralhadora aqui só. Uma metralhadora. Tamo no rio, cara. Tamo no rio, tá ligado? Uma metralhadora aqui. O bagulho é osso. Aqui com nós é 880, tá ligado? Vamos ver. Tem bala. Essa merda aqui. Nem bala tem, né? Até uma pistola. Uma cela ascendente da mariposa, cara. Que é muito interessante. A gente vai usar pra caramba. Não, não é. É o lança-chanas. Lança-chanas tem aqui. A criação ascendente da pistola. É criação ascendente. Não tem nenhum bagulho. Aí você vai usar lá mil metal, quatrocentos, não sei o quê. E assim por diante, cara. Basicamente é isso. E aqui tem muita pedrinha, cara. Olha que bacana. Vamos pegar mais uma pedrinha aqui. Vamos fazer ali terminar. Vamos terminar pelo menos essa casa, né? Vamos ver se essa casa é bonitinha. E ali, ó. Ela vai dar o quê? Por exemplo, se eu colocar essa merda aqui. Ela vai passar pra cima, tá ligado? Vamos ver aqui como ela vai fazer. Ela vai passar pra cima. Porque elas são quatro. Não, mano. Vou pegar essa merda. Eu molhei. Eu vou recolher. Porque eu vou fazer aqui mais uma estruturinha básica. Aqui pra gente tá... São mais dois. Isso. Mais dois. Alguns tetos. Quantos tetos? Então a gente faz parede. Vamos fazer parede. Nossa, par de parede esse aqui sem necessidade, né? Vamos ver aqui. Isso aqui. Eu fiz parede sem necessidade. Mas tudo bem. Beleza, velho. Aí, ó. Tá bonitinho. Nós vamos pegar aqui e põe mais um aqui. Cara, eu não tinha feito as paredes, velho? Ah, eu fiz quatro portas. Coisa linda, metralha. Coisa linda. Vamos dropar essa merda aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui os bagulhos. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, mano. A beira aqui a gente pega numa paulada só. Estou jogando aqui do lado. Ainda lembrando que eu estou querendo gravar o mínimo possível, mano. Vou pegar aqui mais. Vocês, cara. Diga aí nos comentários o que vocês estão jogando. O que vocês estão jogando de lado. Lembrando que eu... Estou meio... Enferrujado no ar aqui. Eu lembrava de muita coisa, né, mano? Eu lembrava de muita coisa. Agora eu não estou lembrando de mais nada. Isso aqui é a porta, né? Isso aqui é... Portão reforçado. Estrutura. Isso daqui seria basicamente um... Uma parede. Teto. Vou fazer um teto. Um teto. É. Quem sabe as coisas melhoram pra gente. Vamos lá. Corre, filho. Corre. O que está faltando aqui pra gente pegar mais, né? Tá. Pronto. Olha só, cara. Fica muito bonitinho isso daí. Aquela coisa quadrada. Coisa linda, né? Vamos ver aqui. O que está faltando? Está faltando palha, velho. Palha a gente não tem. Vamos pegar palha aqui, né? Nesse coqueiro de músculo, né? Palha aqui sempre é bom. Vamos ver quantas que a gente vai precisar. Olha só. Depois aqui, se eu fizer mais uma aqui, ó. Vai passar, ó, cara. Vou mudar pra primeira pessoa aqui. Passa, velho. Ele vai passar um bagulho ali se eu trocar, tá ligado? Então eu tenho que fazer paredes pequenas. No caso, são três paredes pequenas. É a quantidade que eu preciso ali, velho. Certinho. Mais certo que isso, só dois disso. Chic show. Olha só que coisa linda pra casa. Vista pra lago, né? Varanda. Água pro mar. O bagulho é louco, velho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu tenho que liberar mais alguns engramas, cara. Lembrando que eu tenho engrama pra caramba pra liberar aqui, ó. Eu nem liberei tudo. Mas, assim, o que eu disse? O foco não seria este lugar pra gente estar jogando, né? Seria mais o sistema aí do nosso... De um servidor que vocês recomendarem, lógico. É, servidor bacana de estar jogando, né? Um servidor que não seja um servidor enjoativo, mas um servidor que eu consiga trazer um conteúdo pra vocês bacana. Essa é a minha preocupação. Trazer conteúdo pra vocês. Um servidor bacana, com conteúdo bacana, com gente bacana. E tudo bacana, tá ligado? Basicamente seria esse tipo de servidor que eu estou querendo. Também pode ser no PC. Eu tenho ele... O Ark na Epic Games. Vamos ver aqui. Pesa pedra. Vamos pegar a pedra e fazer a escadinha ali. Eu vou finalizar aqui, cara. Senão vai ficar muito esquisito. Vou fazer a escadinha. Vou fechar aqui. E vou entrar pra dentro e vou dormir. Vou dormir que eu ganho mais. Bom, então, basicamente, seria um servidor bem bacana pra gente estar fazendo aí com vocês, cara. Então, eu espero que vocês deixem o comentário de vocês. Deixem o like. Favorito. Não deixem de se inscrever no canal do T-Metalho. Se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. O principal, acho que seria vocês se inscreverem. Que eu creio que você já está metendo o dedão aí pra se inscrever. Então, é isso aí, galera. Vamos terminar aqui, né? Terminar aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui no inventário. Temos três. Vou colocar... Vamos ver se ele está bugando ainda. Vou colocar aqui e demolir isso daqui só pra demolir. Vamos demolir. Pronto. Só pra gente conseguir o material de volta. Vamos colocar o teto. É, o teto ele vai ficar um pouquinho rebaixado. Vai ficar teto embutido, galera. Vamos colocar um teto embutido. Vocês estão ligados o teto embutido, né? É o que eu estou falando, né? Pra quem tem a casinha aí já sabe o que eu estou falando. Toquei aqui. Bom, vou estar finalizando. Espero que vocês gostem. Galera, foi mais pra conversar com vocês mesmo. Falar a respeito do canal, que eu estou querendo focar apenas em um tipo de conteúdo, tá? Por exemplo, vamos... Quando eu digo focar em um tipo de conteúdo é tipo assim. Se eu estou gravando Ark, eu vou focar só nesse tipo. Só nesse mapa. Só em um servidor. Só em um conteúdo, tá? Até a gente chegar no final dessa série. Terminou isso daí? E aí a gente volta a gravar outro sistema. E vamos fazer. Não trazer vários conteúdos de Ark, entendeu? Tipo, ah, Ark é como fazer isso. Ark é tutorial. Ark não sei o que. E a gente acaba se perdendo, né? Acaba tendo aquela situação de perca. Então, o ideal seria eu fazer isso. Então é isso que eu vou fazer. Espero que vocês me apoiem nisso daí. E o principal, galera. Ó, like pra fortalecer a gente. O canal da gente deu aquela parada, mas estamos de volta. Eu vou trazer um vídeo por semana de Ark. Que não é tão difícil, né? De estar gravando. É umas duas, três horas que eu consegui gravar por semana. Eu já consigo trazer bastante conteúdo interessante pra vocês. Então eu vou ficar nessa situação pra vocês. Vou esperar vocês estarem me trazendo, né? Conteúdo, né? Nos comentários. O que vocês têm a oferecer. Nomes de servidor serão bem-vindos. Algumas coisas. Pra gente não conseguir, a gente aluga um servidor. E traz conteúdo no nosso servidor também. Não sei, vamos ver. Quem sabe a gente aluga um servidorzinho aí. E traz conteúdo bom pra vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do YouTube. Tudo junto. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.